Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Menecimento e hoje a gente está trazendo mais um passo a passo especial para vocês. É mesmo? É? Gente, já se inscreve no canal aí, deixa seu like, tá? Deixa seu comentário aí o que você está achando aqui dos nossos vídeos, dos nossos tutoriais. Hoje eu estou trazendo para vocês essa linda ferinha aqui, do estilo Pink Size, né? Que são os novos modelos de bonecos da Funko. Quem gosta aí dos popes do Funko, né? Esses aqui são os novos estilos, inspirados nos novos estilos de bonecos da Funko, que são os Pink Size. Gente, tudo cheio de detalhes, gente. Se você gostou, acompanhe aí a aulinha e mão na massa. E vamos começar pela cabeça. Aqui eu tenho 140 gramas, mais ou menos. Essa massa aqui eu misturei massa marrom com massa ocre. E eu vou abrir com um rolinho maciço. Aqui eu tenho uma bolinha de 60 milímetros e eu fiz quatro cortes nela. As partes que eu não cortei vão ser a parte de cima e a parte de trás da cabeça, tá? Aqui vai ser a frente do rostinho. Então, a gente vai encapando dessa forma, jogando todo o excesso de massa para trás. Eu vou aqui alisando com a palma da mão. E eu vou remover todo o excesso de massa que ficou aqui embaixo. Também vou usar aqui um rolinho para alisar bem. Aqui ficou um pequeno excesso de massa. Eu já vou usar ele para fazer a barbichinha da nossa ferra. A parte de trás aqui da cabeça a gente vai alisar bem com a palma da mão para tirar todas essas marcações. Eu vou usar aqui uma gravata para definir melhor aqui a barba dele. Bom, eu já marquei quando vai ser a barba. Agora eu vou reservar mais duas medidas de 6 gramas. Vou fazer um quibe e vou reservar. Eu passei água aqui na lateral, né? Eu já deixei secar essa parte da cabeça. E é só a gente fazer a emenda. Não é necessário deixar secar, tá? Você pode fazer essa emenda ainda com a cabeça, ainda com a massa úmida. Com o pincel modelador da conda. Eu vou fazer a união aqui desse enxergo de massa com a cabeça que já está seca. Vou fazer o mesmo procedimento dos dois lados. Você já segue a gente lá no Instagram? Se não, é só você acessar lá o arroba modelando em biscuit e ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal. Lá você vai ter todas as notícias de nossas aulas, sorteios e tudo mais em primeira mão. Agora eu reservei 4,5 gramas. Duas bolinhas de 4,5 gramas. Vou fazer duas coxinhas dessa forma aqui, ó. Dou uma achatada nelas. E vou acomodar aqui na cabeça, bem atrás daquele enxerto que a gente fez da barbinha ali. Para onde bem aqui eu estou usando o pincel modelador da conda. Agora vamos para o corpinho. Bom, estou usando aqui 50 gramas de massa preta. Fiz uma bolinha e em seguida eu fiz um rolinho e achatei dessa forma aqui, ó. Eu quero que ele fique nesse formato. Aqui embaixo na parte mais gordinha eu vou fazer um corte usando aqui a gravata ou uma patinha. Para definir a parte frontal do corpinho vou fazer mais duas marquinhas aqui. E atrás eu vou fazer só um cortezinho. Aqui eu abri uma quantidade de massa azul, né? Numa espessura fininha. Eu vou usar esse cortador de coração número 45 da Bluestar. Vou fazer uma fenda nele aqui dessa forma. E vou dar uma esticadinha aqui de leve na parte gordinha aqui do coração. Vou umedecer com água o topo do corpinho. E vou acomodar a massa azul. Essa parte aqui com a fenda vai ficar na parte de trás do corpinho, né? E a gente vai acomodando aqui com muito cuidado para que ele fique bem retinho. Para os pezinhos dele eu estou usando quase 5 gramas de massa. Fiz dois rolinhos dessa forma aqui, ó. E achatei. Com a faquinha a gente vai fazer dois cortes para marcar os dedos. Vou unir eles dois com a cola número 2 Tech Bond e a gente vai fixar o corpinho nos pés. Fiz uma bolinha aqui de 5 gramas novamente. Vou fazer um kibizinho longo. Vou fazer marquinhas com uma esteta. Eu vou dar esse movimento aqui, ó. E vou deixar secando. Isso aqui vai ser a cauda da nossa fé. Agora eu separei um pedacinho de massa amarela. E vou fazer uma minhoquinha bem longa e bem fininha. Vou umedecer aqui em volta da parte azul da roupa dele. E vou fixando aqui a nossa minhoquinha amarela. Eu vou tirar o excesso aqui usando uma faquinha. Fiz umas duas bolinhas pequenas de massa amarela. E vou colar aqui atrás, que são aquelas abotoaduras dele. Eu cortei mais um coração, dessa vez branco. Com o cortador número 25 do joguinho de cortadores de coração da Bluestar. E vou acomodar ele bem aqui em cima da parte azul. Vou fazer marquinhas com uma esteca. E mais uma minhoquinha de massa amarela. Vou dar uma volta aqui no coração branco. E o nosso corpinho já está bem adiantado. Vou fazer mais dois rolinhos de massa amarela bem pequenos. Dessa vez eu vou fixar eles aqui na frente. Dou uma achatadinha. Para cada bracinho eu vou usar pouco mais de dois gramas de massa azul. Vou fazer um rolinho nesse formato aqui. É quase uma coxinha. Um boleador. Eu faço uma cavidadezinha aqui na parte mais gordinha. E vou colar usando a cola número 2 da Tecbond. Para as mãozinhas eu vou usar duas bolinhas com um pouco mais de meio grama cada uma. E vou fixar elas bem aqui na cavidade que a gente fez com o boleador. Fiz uma minhoquinha de massa branca bem fininha. E vou dar uma volta aqui nas mãozinhas. Vou tirar o excesso de massa aqui com a esteca. Com o grafite eu fiz um oito deitado. Bem no centro do rostinho dele. Bem no centro desse oito para cima eu fiz tipo um V. E eu vou usar esses dois pincéis para fazer a pintura. Gente, não tem segredo. Eu estou usando aqui tinta acrílica fosca. Na cor marrom. E é só pintar esse oito que eu desenhei. Usando o pincel mais curto. Vou fazer aqui. Pintar aquele V que a gente fez aqui em cima. Não precisa ir até muito em cima porque o cabelo dele vai cobrir. E aqui eu vou fazer tipo duas vírgulas. Aqui nas laterais desse oito. Agora eu separei 25 gramas de massa marrom. Vou fazer uma coxinha bem comprida. Achatar. Vou fazer umas marquinhas aqui com a esteca gravata. E na parte mais gordinha eu vou fazer uns risquinhos. Vou umedecer com água a parte de trás da cabeça dele. E na pontinha da massa marrom eu coloquei uma gotinha de cola instantânea. Para fixar bem. E é só acomodar aqui bem no centro da cabeça dele. Para fazer os chifrinhos dele. Eu estou usando aqui quase 7 gramas de massa cinza para cada chifrinho. Vou fazer uma coxinha bem longa. Dar uma leve achatadinha nela. E o segredo é esse movimento aqui. Cola instantânea número 2. E é só fixar na cabeça dele. Novamente com o grafite aqui. Eu fiz só um esboço. Separando onde é que vai ser o nariz, onde vai ser os olhos, a boca e as sobrancelhas dele. Então eu vou começar pelos olhos. Estou usando aqui um boleador e tinta acrílica preta. Para fazer a barbinha dele eu vou usar aqui uma bolinha de massa amarela bem pequena. Menos de meio grama. Eu vou deixar ela nesse formatinho aqui. E é só acomodar aqui embaixo. Bem abaixo da boca que eu desenhei com o grafite. Vou fazer marquinhas como se fossem pelos. Com o pincel modelador. Agora mais duas micro bolinhas de massa amarela. Vou fazer dois kibizinhos pequenos. E vou colar aqui ao lado da barbinha assim. Fazendo a junção. Para o nariz eu peguei mais uma bolinha de massa amarela bem pequena. E vou colar com cola branca mesmo aqui bem no meio. Pode ser cola instantânea também. Peguei mais um pouco de massa amarela. Fiz um rolinho. Vou abrir aqui. Vou cortar dois retângulos. Um pouco mais de um centímetro cada um. Vou dar uma voltinha para ficar nesse formato aqui. Aqui vão ser as sobrancelhas dele. E é só colar acima dos olhos. Eu fiz um kibizinho bem pequeno de massa branca. Bem pequeno mesmo. Vou cortar ele no meio. Para fazer as duas presas da nossa ferinha. Com a ajuda de um palito de dente aqui. Eu passei um pouco de cola. Bem aqui onde finaliza a barbinha dele. E vou fixar as presinhas. Para a boca eu estou usando também uma bolinha de massa rosa. Bem pequena. Fiz um kibizinho bem alongado. E vou colar aqui sobre os dentes. Essas partes menorzinhas não tem como eu pesar para vocês. Porque são muito pequenas. É só você se basear aqui pelos tamanhos do vídeo mesmo. Vou passar agora um pouquinho de cola na pontinha do nariz dele. E vou colocar aqui um kibizinho de massa na cor cerâmica. Na ponta do nariz dele. Vou fazer duas cavidades na parte de baixo para financiar o modelador. E agora eu vou usar tinta acrílica branca. E um boleador pequeno. Aqui eu estou usando uma agulhinha mesmo. Aqui eu estou usando um cortador de laços da Bluestar. Massa azul. Não tem muito segredo. É só a gente dar a volta aqui. De um lado e do outro. Esse cortador também tem a parte de colocar aqui no meio. Mas eu vou improvisar aqui cortando com a esteca mesmo. Vou fazer marquinhas aqui do lado do laço. Reservei agora 8 gramas de massa marrom. Vou fazer uma coxinha. Vou dar uma leve achatada nela. Vou fazer marquinhas com a esteca. E vou colar ela bem. Vou passar mais um pouco de cola instantânea. E é só colar o laço. Bom, a caldinha dele também já está seca. Então eu vou fixar aqui na parte de trás. Todas as partes amarelas da roupa. Vou pintar aqui com tinta dourada. Alguns detalhes da roupa dele também. Que são dourada. E aqui do lado da calça também. Detalhes da manga. Para fixar a cabeça dele. Eu vou usar dois pedacinhos de fibra de vidro. E cola instantânea número 2 da Tec Bond. E está quase pronta a nossa ferinha. Aqui eu cortei três círculos. Em tamanhos diferentes. Eu usei aqui as texturas da Stamp Kri. Eu vou fixar um círculo em cima do outro. Formando tipo uma escadinha. E agora é só fixar a nossa ferinha em cima. E está pronta a nossa peça. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.